Meu, era muito louco junto. Como é que era você, vampeta, cateta? Não, tinha um grupo dos Atrás de Cristo. Farsa, né? Porque os Atrás de Cristo dava mais trabalho que nós. Olha os Atrás de Cristo. Olha os Atrás de Cristo. Olha os Atrás de Cristo. Marcelinho, Marcelinho Carioca. Vou te falar uma coisa, tem mais pecado do que eu. Eu vou pro céu, Marcelo, que vai pro inferno. Amarelo, Atrás de Cristo na época. Olha os Atrás de Cristo. Gilmar Fubá. Olha os Atrás de Cristo na época. Então vamos ver. O Fubá era? É Luiz Maia. Não, não, o Fubá. Que Deus o tenha, o Fubá não é engraçado. Não, não, o Fubá é. O Fubá fica dois meses, aí depois ele toma uma caipirinha com nós. Ele fala, não, eu não quero mais ser Atrás de Cristo. Aí ele fala, Fubá, não pode. Mas Deus não tá vendo essa mão. O Fubá, o Fubá é pior. Aí eu me boto e falo, você tá tomando caipirinha com nós aqui quando a gente saía? Você tá tomando caipirinha com nós aqui quando a gente saía? Mas Deus não tá vendo agora. Depois eu peço desculpa. Você tava naquele jogo que o Vanderlei, você tava quando o Vanderlei mandou ele tomar aquele... Tava, foi contra o Cruzeiro, primeiro jogo contra o Cruzeiro. Que aí o Gilmar machucou. O Milho, os três jogam contra o Cruzeiro. Foi o primeiro jogo do Mineirão. Que aí foi os três jogos que eu choguei. O Dinei, você... Não, eu faço conta que essa daí do Fubá é legal. Hã? Essa da Boeira é legal. Não é legal? Pra caramba, velho. Ah, nós tínhamos no Mineirão. Primeiro jogo contra o Cruzeiro em 98. Nós chegamos lá naquele hotel bonitão lá de Minas, lá, aquele... Eu tava. Aquele hotel, mano. E nisso daí nós tamo lá jantando. E nisso daí o Chicão falou assim, Fubá, o Luxemburgo quer falar com você... O que eu não sabe, o Chicão, era o segurança. É o segurança, é. O segurança do... Do Wanderlei. Chefe de segurança. Aí ele falou, o Wanderlei quer falar com você lá no quarto depois da janta. Aí nós tudo começamos a falar. Ih, o que você já aprontou? Como eu quero te falar? Porque tudo que o Wanderlei quando chamava no quarto dele, era pra dar algum esporro. Que você fez alguma merda no treino, alguma merda no jogo. Aí nós começamos a bater a barra do negão. Aí o negão, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu vou tentar me jogar. Nem titular o som. Mas titular o som. Será que eu vou jogar? Eu vou jogar, então. Legal. O Dernos Alves, pode ser que você vai jogar, irmão. Pode ser que você vai jogar. Como eu fiz merda? Então eu vou jogar, então. Então vai com Deus, né, irmão? Aí nisso daí, ele contando depois. Ele é engraçado. Não, não, mas ele deixa eu contar. Aí ele entra lá, tá Roberto Diogu. Tá seu Joaquim de Moés, Deus, que eu tenho um bom lugar. Oswaldo de Oliveira, Suzy Fleuriva, Wanderlei de Luxemburgo. E a banheira lá, né? E só na banheira foi só o fubá. Roberto Diogu e o Luxemburgo. O resto ficou na sala, no quarto do Wanderlei. Aí o fubá, ele falou assim o quê? Ele falou, fica de cueca, negão, negão. Mas eu vou fazer o quê aqui? Fica de cueca, negão. Eu tô mandando. Amanhã você vai jogar e você vai marcar o Miller. Você vai marcar o Miller amanhã. Só o Miller, só o Miller. Ele tava voando o Cruzeiro. Legal. Ficou de cueca. Ficou de cueca. Ficou de cueca. Não, e essa conversa fica aqui. Entre eu e você e o Roberto Diogu. Legal. Ficou de cueca. Agora você... O Roberto Diogu. Fio, dá um mergulho. E ele... E ele tipo... Aí ele botou cheio de pedra de rosa. Dá mais dois, negão. Ele vum, vum. Aí o Roberto Diogu no Chameu falou, bota sua roupa e não fala pra ninguém. Não é pra falar pra ninguém que você vai marcar o Miller e que você fez esse trabalho aqui hoje. Ele falou pra todo mundo. Legal. Nisso daí, ele tá passando em frente ao quarto do Vampeta, o Vampeta é disso. Aí o Vampeta falou, pai, chega aqui, chega aí. Que tinha uma pedra de rosa aqui na testa dele e não viu. Aqui na cabeça. Chega aí. E ele entrou no quarto dele e disse o Vampeta e falou assim, o Vampeta falou, que foi, mano, que você tá com uma pedra de rosa aí? O que que aconteceu lá? Não posso falar, não. Não posso falar, não. Eu não posso falar. Eu tenho um trabalho com o Vanderlei, falou que não ia me falar. Vampeta, fala, irmão. Pode falar pra nós. Aqui não vai sair nada. Aí ele falou, pô, ele tava com um charuto e uma... E a, e a, e a, e a... E a, como é que chama? A banheira dela cheia de água e pedra de rosa com cheio de alfazema. Aí ele mandou eu dar três mergulhos. Vai, negão. Vai, que eu ia marcar o milho. Mas o Vampeta não conta pra ninguém. Hum, tá bom. Chega aí no vestiário, o Vampeta pra todo mundo. Menos o Luxemburgo não saber porque o Vampeta já tinha esmaiado. Vai começar o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão. Cinco minutos. Bola no milho, o milho dá a virada. O fubá vai. É o Vampeta... Dê ruim, professor. Malcumba, dê ruim. O santo do milho é mais forte. Professor, dê ruim. O Gilmar sai daquelas marcas e vai direto pro hospital. Aí, dois a zero pro Cruzeiro. Dois a um gol meu. Dois a dois, chame dois a dois. Batou os dois a dois pro meu jogo. Legal. E nisso, acabou o jogo. Nós estamos indo pro... pro hotel. Aí chega o Gilmar fumado de muleta. Aí o Vampeta fala assim... Ê, professor, hein? Tipo o megafone. Ê, professor, dê ruim. O santo do milho é mais forte, hein? Ó o fubá como é que ficou. Aí, goloximbão. Eu falei pra esse negão não falar pra ninguém, por isso que deu ruim. Deu merda pra ele.